A gente entra então na sorveteria Muito bom Elas já me explicaram a sorveteria Só que agora vão ter que explicar tudo de novo pra vocês Tudo bom, tudo bom Nem fiquem o beijo primeiro Tudo bem Vamos por aqui, tudo bem Tudo, jóia, olá Tudo bom Bom, aqui vocês vão ficar sentados Vão me sentar também, não Vão me sentar já também Vão ficar do lado de cá que ainda tem um pouquinho de luz Tá aquele horário que vai Vão acendendo as luzes de casa cor É o máximo, não é? Muito bom, essa aqui é a sorveteria Já tinha tido sorveteria em casa? No ano passado tinha tido Vem cá, vem, vem Teve sorveteria Também era Fredo o ano passado? Não, não Esse ano, sorveteria Fredo Então essas são as profissionais que fizeram O nome é... Nara Diógenes Nara Diógenes Isabeline Dias Isabeline Dias E o seu nome é... Luciana A Luciana é responsável pela administração da sorveteria Isso A Fredo é uma franquia É uma franquia argentina Né? E são sorvetes artesanais Sim Então a Fredo tem em vários lugares do Brasil Inclusive São Paulo tem também Tem em São Paulo E você já tinha outras Fredos? Não Eu sou a primeira franqueada do Nordeste Né? Então eu fui inovadora aqui em Natal E trazendo a primeira franquia do Nordeste Mas você tem Fredo em Natal sem ser na Casa Cor? Isso Tem o Fredo em Natal no Natal Shopping E agora na Casa Cor Né? Que as meninas me convidaram E eu aceitei assim É que eu achei que tinha tudo a ver com a brasilidade Né? E a artesanalidade do nosso produto Muito bacana E vocês quando conversaram com ela Pra fazer a sorveteria Ela chegou a fazer algum pedido específico? Ó Eu topo fazer a sorveteria lá Mas eu preciso de... Falou alguma coisa que ela precisaria? Ela foi muito legal com a gente Deixa... Faz o que você quiser Faz o... Confio em vocês Oi Vocês já se conheciam então? Já, já Já se conheciam Então não teve nenhum pedido específico Ó aqui Ela quer que mostre ela Quer que a gente vá mais aí Que tá mais iluminado? Então vamos lá Pra ele ver a gente mais iluminada Aqui do lado de cá Então quer dizer Já tinha... Vocês já deu carta branca? Já Nossa, nós estamos aqui debaixo do ombrelone Aqui Vem aqui Vamos pra cá Vamos pra cá Tem um ombrelone aqui Bom Então ela deu carta branca pra vocês Vocês já sabiam que tinha esse espaço Esse espaço da casa Vocês tiveram que construir Ou ele já existia do lado de cá? Não Não existia nada aqui Inclusive na placa Na nossa placa Tem a foto De como era o ambiente antes Era esse jardim? Era esse jardim antes Era exatamente E aí a gente transformou Esse jardim nessa sorveteria Extremamente tropical Inclusive o nosso ambiente Ele não é só desse Nesse espaço fechado Nosso ambiente Ele tem em torno de 100 metros Ele vai até O limite dos sofás Então vocês primeiro Tiveram que construir Essa estrutura Vocês construíram com o que? Usaram algum tipo De estrutura específica Pra catálica Tudo com estrutura metálica Forro em gesso E as paredes de albenaria Exatamente em ACM É um produto extremamente moderno Está se usando muito No mercado hoje em dia Então fizeram toda essa parte O sorvete todo que vem É um sorvete que já vem Da outra tua loja Isso Mas ele vem para a minha loja Da Argentina Sim Mas aí já vem Você traz pra cá Quer dizer Não tem nada Que é fabricado aqui Não Não é fabricado aqui Só servido Isso Só servido E aí o que você Porque é uma loja Muito colorida Você tem um tom de verde Naquela parede ali É tinta Ou é tecido É tecido Tecido aveludado Tanto o lateral Como da parede Da frente De frente também Dá pra ver bem a cor Então aqui a gente tem Um tecido aveludado No fundo a gente tem Um tecido bem colorido Mas não é aveludado É aveludado também Também Então um tecido bem colorido É um tecido diferenciado Que ele pode ser usado Em parede Em almofadas Vocês mandaram fazer as almofadas Com o tecido ou não Sim Sim, sim Também Então forraram tudo ali E tem uma coisa Muito joia de iluminação Que vocês usaram Aquela linguagem da palhinha Parece né A linguagem da palhinha Como é que vocês fizeram isso É um recorte no gesso Algumas peças nós desenhamos E mandamos para a produção São peças de fibra sintética Com alumínio Então a gente desenhou E a empresa executou Mas aquela que está no forro também Também Então vocês fizeram um recorte no gesso Botaram a iluminação dentro E a palha para quebrar Isso, exatamente E não é uma palha na verdade Isso, para quebrar É o que? Fibra sintética Fibra sintética Isso E o que ela falava que tem aqui Também É um puff com luminária Isso, exatamente Para jardim Dá todo um charme A iluminação no jardim É fundamental Desenho de vocês Isso, a gente criou esses puffs Com esse puff vazado Justamente para colocar essa iluminação E dar um charme ao ambiente Muito legal Aí a gente Isso aqui também Vocês desenharam? Sim Isso também é a mesma Fibra sintética? Fibra sintética Nossa, a estrutura é o que? Estrutura metálica Coberta de alumínio Toda estrutura de alumínio Toda coberta com fibra metálica Então é bacana É bacana porque vai caindo Agora a gente está em um bom horário Vai caindo O sol vai se pondo E as luzes vão se acendendo O espaço fica mais gostoso ainda Bom, um ombrelone Maravilhoso Um ombrelone aqui Para na hora que está mais sol Acolher quem fica sentado na mesa Aí a gente tem duas coisas Que eu queria pontuar Uma é esse revestimento ao fundo Que é um revestimento 3D Isso daí é ferâmica? O que que é? É um revestimento cimentíssimo Cimentíssimo, mas está meio brilhante Mas é porque ele tem um tratamento, né? Ele é cimentíssimo, mas tem um tratamento Parece um esmaltado, né? Exatamente É plaquinha por plaquinha colocada? Exatamente Plaquinha por plaquinha Côncavo e o convexo Aí a gente Aqui Essa madeira é aquela madeira ecológica? Essa madeira é a madeira ecológica E ali você tem Aquele também é cimentíssimo, não? É cimentíssimo Aquela outra plaquinha parece ser Um pouco da calçada de Copacabana, né? Exatamente Vocês três são de Natal? Vocês três ou não? Todos os três de Natal Muito bom Lá dentro é cimento queimado? Cimento queimado Cimento queimado na parte interna Gramado a madeira ecológica E o piso de cimentiço ali Essa parte aqui é de vocês também? Vocês que escolheram esse revestimento Isso é uma pedra? É uma pedra castelo negra Pedra castelo negra Eu adoro o nome de pedra Quem será que dá os nomes das pedras? É verdade Essa pedra castelo Ela é bem conhecida Para calçadas, enfim Mas essa daqui já é uma pedra mais diferenciada A pedra castelo negra Já é um pouco mais difícil de você encontrar Pedra castelo negra Bom, é Mas ela é de que região? Ela é daqui Daqui mesmo Daqui de perto De Natal Do Rio Grande do Norte Então essa pedra Mais a grama E continua E vocês botaram até a sofá ali Tem bastante gente ficando aqui? É Você está satisfeita com o número de clientes? Estou Assim, o movimento da casa ainda está crescendo Ainda está começando Mas eu acho que a tendência é melhorar O nosso produto é muito gostoso Vocês vão provar O nosso doce de leite é o nosso carro-chefe E o doce de leite da Argentina é de chora E o nosso carro-chefe Que é o nosso carro-chefe E os produtos são bem diferenciados Porque eles não têm glúten Eles não têm corantes Conservantes Em alguns produtos E são maravilhosos Agora vem de longe, hein? Foi da Argentina até aqui Para cá Isso E se é transportado em? Em caminhão Caminhão? É Caminhão próprio para isso Da Argentina para São Paulo E a distribuidora Transporta para todas as outras regiões Mas de São Paulo para cá vem como? Também caminhão? Caminhão Caminhão regenerado Todo apropriado Então, assim Porque a Fredo é bem rigorosa Com a quantidade É bem importante Eu estava falando para as meninas Que elas também não sabiam E assim, eu acho que muitos clientes não sabem A Fredo é bem rigorosa Na questão do ar Porque como são produtos artesanais Eles têm uma porcentagem de ar Então o sorvete Ele é todo elaborado Com essa quantidade de ar Permitida Então por isso que o nosso sorvete Ele é bem cremoso Mas como assim tem ar no sorvete Não entendo Na batata Eu sempre sei que tem Porque você abre o pacote de batata Só tem ar Ele tem uma porcentagem de ar Que é permitida Então assim Por isso que é um sorvete artesanal E você vai ver a cremosidade dele Como é diferente Então ele é um sorvete extremamente cremoso Mas como é que Onde é que vai o ar? O ar na hora que Na hora que faz Porque ele é todo Ele é todo feito É artesanalmente É manual Todos os sorvetes Não é, Luciana? Possuem uma quantidade de ar É o que ela está Ar Isso E um incorporado Incorporado o ar no sorvete Alguns tem mais ar Outros tem menos Sabia disso, Júlia? Júlia Sabia que sorvete tem ar? Júlia que sempre adora sorvete Não sabia Também adora ar Não sabia Não, todo mundo mal Ar no sorvete Pois é Então aí sim O diferencial é que São sorvetes sem lactose Sem glúten Não tem lactose? Não tem lactose Como é que faz doce de leite sem lactose? Pois é O doce de leite tem Mas os nossos frutais Não tem lactose Todos os frutais não Todos os frutais não tem lactose Aqui você oferece quantos sabores? Aqui a gente tem uma edição especial Casa Co Então nós estamos com 12 sabores 12 a 14 sabores Mas o nosso quiosque Lá no Natal Shopping Nós temos 32 sabores 32 sabores no Natal Shopping E aqui tem alguém A Jamile hoje Jamile muito obrigado Por participar Jamile Olha daqui Essa explosão de cores Realmente traduz a alegria De se tomar um bom sorvete Ó Jamile Podia ser a frase do dia Jamile A explosão de cores Traduz a sensação De tomar um bom sorvete Então vem pra cá Jamile Tomar um bom sorvete Jamile da onde é? Qual o DDD da Jamile? Da onde ela é? Ah fez pelo chat do Youtube Você quer participar? Olha Pelo nosso Whatsapp Ou pelo chat do Youtube Você consegue falar E mandar o seu recado Na hora Pros profissionais Que fizeram os ambientes De Casa Cor Aqui nós estamos com Duas profissionais De Casa Cor É a Isabeline Isabeline Inara A Jamile é do Paraná Então DDD 44 Deve ser do Paraná E Desculpa de novo Seu nome E a Luciana Que é responsável Pela franquia da Fredo No Rio Grande do Norte Não é? Começando Então ela tem a primeira franquia Aqui do Nordeste todo Mas agora tem outras? Agora tem outras Eu fui a primeira A percussora E aí depois Recife Salvador Fortaleza Piauí Acho que só Muito bem Então é possível Tomar um bom sorvete argentino Aqui no Nordeste Estamos felizes E vamos tomar Esse sorvete agora No calor do Nordeste Perfeito É o calor do Nordeste Com o sorvete argentino Maravilhoso Estou chorando Muita felicidade Vamos para cá Eu quero fazer uma pergunta O arquiteto que faz a sorveteria Pode vir tomar sorvete todo dia? Pode De graça? Não, de graça mais ou menos De graça mais ou menos Mas não é assim também Vai ficar aqui 40 dias somando sorvete 45 dias Mas tem uma cota sorvete do arquiteto? Tem a cota Olha lá Tem a cota Se não tinha Teve que fazer agora Ao vivo Muito bem Eu vou tomar sorvete Não é? Tinha, né? Podia, né? Aqui está o tecido Eu vou aproveitar para passar a mão no tecido Porque Ai, que delícia, gente Olha que gostoso Onde que o Rodrigo vai? Que deixou a câmera com a Júlia Júlia, não balança Júlia Rodrigo foi para lá Pegar Ah, ele foi dar um play Foi dar um play Na câmera que vai fazer a garagem O time lapse da garagem Gente, isso aqui é muito bom Muito gostoso Então a gente tem dos dois lados O tecido Que é um tecido Que pode ser usado em qualquer coisa E vocês usaram na parede Vocês... Eu posso me mexer? Nem sei Eu venho devagar Não posso me mexer Porque quem está segurando a câmera É a Júlia A Júlia é produtora A Júlia é cameraman A Júlia é uma grande companheira Me ajuda nessas viagens Você sabe que TV Casa Cor ao vivo Viaja para todas as Casas Cor do Brasil Essa é a décima primeira que a gente faz Décima primeira viagem Então a gente já olhou todos os ambientes Acho que sorveteria não tinha nenhuma, né? Nenhuma? Em Goiás tinha uma sorveteria Em Goiás tinha uma sorveteria É verdade Em Brasília Lá era o carrinho Não, lá não era sorveteria Era o carrinho Era o carrinho Era um carrinho de sorvete mexicano Em Brasília Aqui Aqui o cliente interage Ah, é? Peraí Como assim interage? Peraí, desculpa Peraí Como é que é? Do outro lado De um lado a gente usou tecido Do outro lado a gente usou essa parede Que é uma lousa Que é um adesivo Com efeito de lousa E aí a gente fez um desenho clássico Com o nosso ambiente E tem umas pinceladas clássicas A gente fez esse desenho E colocou os quadros Que são escritos com giz líquido Então a gente fez uma mistura aí Do giz tradicional Com giz líquido E aí pra interagir com os clientes Né? Os sabores Muito legal Se vocês pudessem interagir nesse momento com a Júlia E ver a cara de felicidade da Júlia Dive que vai para sorvete Olha o sorvete Esse é o doce de leite? É o doce de leite em tentação É o doce de leite em tentação Ele tem o doce de leite Dentro do sorvete de doce de leite Tem doce de leite Doce de leite Isso que você está vendo aqui É o doce de leite tradicional Que é esse aqui Deixa eu pegar Ó, o doce de leite tradicional Que é esse Dentro do sorvete de doce de leite Então é uma tentação E o nome dele é Doce de leite em tentação Olha É o sorvete de doce de leite Com doce de leite Dentro Que é o doce de leite Esse também está vendo aqui? Esse está vendo aqui Ele é o lançamento A gente fez o lançamento Ele chegou há pouco tempo Porque ele não Ele não Podia vir para cá Para o Brasil Estava tendo dificuldade De ser importado da Argentina Mas agora ele chegou para a gente Então o lançamento Casacou Ele está vindo para cá Dá licença, gente Sorvete Tentação de doce de leite Doce de leite em tentação Meu Deus Nem sei o que fazer Caramba E esse pote Bom, depois eu quero saber Quanto é que está custando Vou levar Comprar potes de doce de leite Termino o programa de hoje Agradecendo demais Muito obrigada Muito obrigada Meninas Por terem apresentado Muito obrigada Pelo sorvete Tchau 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 Tchau